E aí galera do YouTube, Marote com vocês novamente e no vídeo de hoje eu vou fazer mais um vídeo da série Spore Gameplay E bom, esse vídeo ele vai ser diferente porque eu não vou jogar Spore, tipo, eu vou jogar, mas eu não vou jogar no meu save E eu também não vou falar sobre um assunto à parte, na verdade eu vou, mas enfim, é diferente porque eu vou fazer um vídeo de um mod de Spore Sim, exatamente, eu acho que já comentei isso em alguns vídeos passados, mas não existe mod só para Minecraft, existe mod para Spore também E eu instalava muitos mods há um tempo atrás quando eu jogava bastante Spore, só que no decorrer da gravação da série eu nem pensei em gravar, colocar um mod ou coisa assim Mas os mods de Spore são interessantes e eu inclusive queria mostrar um hoje que eu acho um dos mais interessantes Só que ele tem alguns erros e coisas que poderiam ser melhores, mas como pararam de desenvolver o Spore também pararam de desenvolver os mods Então, fazer o que né Bom, o mod que eu vou falar é o Bigger Planets Mod, que é a versão 2 do mod, Bigger Planets 2, enfim Eu comentei, eu acho que eu comentei, enfim Eu fiz um vídeo em que eu comentei, que eu acho que eu não postei ainda, eu vou postar esse vídeo antes do vídeo que eu já fiz Falando que eu acho que o Spore seria muito legal se tivesse em planetas maiores Não tão maiores, tipo, a ponto de ser um planeta de verdade, mas um pouco maiores, tipo umas 5 vezes maiores, acho que no máximo Só pra dar um ar mais real, tipo, sei lá, pra não ficar completamente... ah, não sei Enfim, eu acho que seria mais bacana se tivesse... é... se tivesse... se tivesse planetas maiores Como você pode ver, por exemplo, nesse planeta aqui, o planeta é pequenininho, é igual tá mostrando aqui, aqui também, e aqui também Aqui não, aqui eu jogo salvo É, aqui também, e aqui também, enfim, o que eu quero dizer é, esse mod, ele deixa planetas maiores Como você pode ver nesse save aqui, é... o planeta, ele é tão grande, tipo, que ele sai da borda do planeta que devia estar Enfim, eu criei esse planeta aqui, ele fica em cima do botão de excluir, em cima do botão de cancelar Eu criei esse planeta em um site espacial, só pra... eu nem criei a criatura, nem criei a nave, eu só criei pra mostrar mesmo o planeta Eu vou mostrar pra vocês como é que é, como é que fica, é... a única coisa que eu achei estranho é que ele muda o ícone Tipo, a nave, ela fica vermelha e azul e... o... o negocinho do estágio... O... civilização fica verde, também não sei se isso é... coisa técnica, enfim... Eis o mod. Onde estamos? Estamos aqui. O que acontece também? Os planetas ficam mais longe, tipo, menores em relação a sua visão, para dar uma ideia que eles ficam mais longe da estrela. No caso aqui, acho que só tem um planeta nesse sistema, que é esse aqui. Mas eu vou mostrar para vocês como é que é. Esse aqui não, esse aqui é ruim, porque ele é TZ, T1, e eu quero mostrar um planeta natal. Na verdade, eu nem estou naquele tutorialzinho do início do jogo, do site espacial, porque eu nem quis jogar muito, só queria ver mesmo como é que era. Ah, e cara, planetas, ah, especiaria, blá, blá, blá. Os planetas parecem mais distantes, muito, tipo, parecem pequenininhos, inclusive. Enfim, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que é. Ah, e tem uma coisa que deixa... Ah, eu vou mostrar, eu vou falar as coisas que o mod faz. Aqui, como vocês podem ver, o planeta está bem maior do que estaria, tipo, normalmente, só que tem alguns bugs. A pior coisa que eu achei é que, assim, as cidades, elas são do mesmo tamanho, então, não é que isso fica ruim, mas fica meio estranho, tipo, uma cidade aí no meio do nada. Acho que a pior coisa que esse mod faz é que, tipo, no Spore tem certas áreas com vegetação e o resto do planeta não tem. Só que com o aumento do planeta, as árvores continuam do mesmo tamanho, ou seja, tipo, fica um bolinho de árvore, e depois de algum quilômetro tem outro bolinho de árvore e tem mais um pouquinho, e, tipo, fica um deserto o planeta. Isso eu achei meio estranho, meio ruim, mas o resto tudo é legal. Aqui, por exemplo, nessa formação de pedra, esse desenho do chão tem que ficar só aqui, só em volta da pedra, mas não está porque o planeta... É como se tivesse esticado o planeta. Eu achei isso meio estranho, mas sei lá. Aí tem outra cidade aqui. Enfim, aí tem o... Eu achei bacana, eu achei a ideia do mod muito bacana, só que eu acho que ele podia ser mais trabalhado, mais bem trabalhado. E outra coisa bem legal que esse mod também faz é que ele deixa a parte noite do planeta muito mais sombria do que é normalmente. Não sei se você lembra em alguns vídeos que eu fiz, mas, tipo, a noite no Spore, no planeta, você nem percebe que é noite, tipo, é um dia. A noite no Spore é um dia, você não consegue diferenciar a noite do dia direito. Mas agora, você pode... Agora a noite é realmente bem sombria. A nuvem continua meio clara, mas, tipo, agora realmente parece que está de noite. Não é... Tipo, aqui. Aí se eu vir para o dia vai ficar muito mais claro. Você pode ver. Aqui, o sol. O sol não. É uma estrela que não é o sol. Ah, como é que é o nome? Eu não sei. É... Enfim. E, tipo, eu comecei aqui no Estádio Espacial só para ver mesmo, para dar uma ideia melhor. Fica bonito o visto de cima, um planeta grande assim. É... Só que, eu não sei. Não sei. Realmente, eu não sei. Eu posso entrar na Lua do planeta também, que vai ser do mesmo tamanho. Tipo, vai ser grande igual. Só que, sei lá. É isso também, né? Pois é. Eu lembro que no primeiro Save de Spore que eu fiz, eu instalei a colônia que eles pedem para instalar um tutorialzinho na minha própria Lua, que foi muito idiota, porque... Especialia amarela. Enfim. Os únicos planetas que não ficam maiores, são os planetas que tem em todos os jogos. Por exemplo, esse aqui, planeta... Esse planeta T1, que não tem especiarias, que ele está... Sabe, aquele do tutorial, que tem em todos os temas estelares que você começa? Então, ele não fica maior, porque ele é um planeta que já... Não é um planeta aleatório, é um planeta pré-carregado que já existe. Tem esse tipo de planeta. Esse, que é o planeta que a nave caiu, aquele planeta da cidade abandonada, a Terra, o Spore também. Todos esses planetas, eles são... Eles ficam... Eles ficam do tamanho normal do planeta do Spore, porque eles já são pré-carregados do sistema, não são criados aleatoriamente. Mas, de resto, todos os planetas, sem exceção, eu acho que até os dos Grox, é, os dos Grox também, ficam grandes. Ainda não dá para entrar em gigantes gasosos, que é ruim, mas enfim. É... Então, é isso aí. Eu acho que... Ah, eu acho que só isso que o mod adiciona. Ele adiciona mais algumas coisas, tipo... Só que eu achei meio ruim essa parte, tipo, o planeta, ele ser maior, mas ele agir, as características do planeta, ele funcionarem como... Planeta igual e pá. Ah, não quero isso não. Enfim, esse foi o vídeo. Quer dizer, eu não vou terminar o vídeo ainda, eu vou mostrar como instalar o mod, se você... O que que houve? Eu descobri um planeta... Ah, deixa, é coisa de tutorial. Enfim, eu vou deixar agora o vídeo que eu fiz, que eu vou fazer, ensinando como instalar o mod, se você tiver o Spore, e se você quiser baixar o mod, eu recomendo você instalar, é bem bacana. Então é isso aí, agora fica com o vídeo. Bom, gente, agora, como instalar o mod Bigger Planets 2.1. Primeira coisa que você vai fazer é entrar nesse site aqui, eu vou deixar o link dele na descrição, você vai vir aqui, vai ter os links lá, e aqui tem a lista de tudo que o mod adiciona, ele tá aqui, deixa planetas três vezes maiores, e pá, ele deixa as noites mais sombrias, é basicamente tudo aquilo que eu falei, as coisas mais importantes. Você vem aqui no download, tem vários links pra você baixar, e o que que acontece? Você baixa, e aí ele vai baixar num arquivo, ele vai baixar num arquivo package, que vai ser esse aqui, é biggerplanets2.1.package, esse é o mod, e você clica aqui, e aí você só arrasta ele, não, calma, deixa eu mostrar onde é que você tem que arrastar antes, né? Você arrasta ele pra pasta data do seu Spore, onde é que essa pasta fica? Você primeiro vem no disco que você instalou o Spore, no meu caso, eu instalei no disco C, arquivo de programas, Electronic Arts, e aí você vem no, se você só tiver um Spore instalado, você vem no Spore, data, e aí você joga pra cá. Se você, então, tá, se você tiver o Spore Aventuras Galácticas, você vem no Spore, é, underline ep1, não, aqui não, Spore underline ep1, você vem no data, e aí você joga o arquivo para cá, assim, continuar, e meus parabéns, você já tem, o mod biggerplanets2.1 de Spore, instalado no seu computador. Então é isso aí, muito obrigado a todo mundo que assistiu, se você gostou, não se esqueça de dar um gostei, se você não gostou, deu um gostei, mas é importante que você comente, para receber o feedback, acione os favoritos, se você gostou bastante desse vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal, para receber as atualizações, dos próximos vídeos. Então é isso aí, muito obrigado a todo mundo que assistiu, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho